Oi Alvin Kly! É porque eu tava gravando o vídeo aqui, eu esqueci que tava gravando. Então, Alvin Kly, o mito não se inscreve se você tá no YouTube, se inscrever no meu canal, ativar as notificações. É... A gente tá no Facebook, dá aquele like e comenta. Alvin Kly, vamos lá, o tema de hoje. Rapaz, não que eu acho interessante, é porque... Onde eu ando, eu vou criar essas coisas na minha cabeça que eu sou assim... É... Rasgado e... Aí, o tema que vem na minha cabeça aqui, que eu lembrei hoje. Rapaz, antigamente... É... Não tinha essa frescurada que hoje tem. Hoje em dia, os meninos só querem ir pro colégio se for de carro, na ar-condicionado, tampado do quadro. Rapaz, eu me lembro antigamente que eu se atorava no sol quente aí, né? Ia de pé, e pra chegar lá, pra chegar lá cedo, quando não era... Rapaz, eu me lembro uma vez... Eu tinha uma bicicleta, aí eu peguei e pintei ela. Cara, meu Deus do céu, ela parecia a bicicleta do palhaço. Aí eu cheguei... Aí eu cheguei lá no colégio, olha os caras. A bicicleta do palhaço! Yeah! A porra da bicicleta, a loucura da minha vida. Eu te lembrei aqui. É só assim mesmo. Deixa eu parar lá. Passou, passou. É quem me conhece sabe. Vamos lá. Volta na questão. Aí essas crianças de hoje em dia, estão frescuras demais. Eu me lembro antigamente, quando eu saí, vamos supor que... Hoje em dia você pode comer cuscuz com coco, cuscuz com queijo, tem azeite de coco. Tem muitas outras coisas. Comida, você pode comer arroz, feijão, carne, guia, salada, macarrão. Tem muitas outras coisas, black sonant aí. Muitas coisas boas, pizza, bomba. Eu tenho muitas outras coisas. Eu tenho tudo. Aí essas crianças de hoje... Rapaz, eu me lembro que antigamente, vamos supor, era só o café com cuscuz. Eu me lembro da minha infância que ela tava com cuscuz. Aí hoje em dia, assim... Não, eu não quero não, porque... Não, mas... Mãe, o café tá feito! Ah, meu filho! Aí quando chega lá... Hum, não quero não, não tem manteiga não. Ah, mas que não tem manteiga, rapaz, tem que comer isso aí. Rapaz, eu fui ensinado desse jeito. Ainda hoje eu tô vivo. Aí vem essa geração da agora. Não, não quero não, porque não tem manteiga. Rapaz, mas cada um aqui se vê mesmo. Aí foram comprar ovo lá no depósito lá. Aí tem duas cores, tem o branco e tem o marrom. Poxa, tu acredita, não, eu não quero marrom não, porque o marrom não presta. A hora não presta. Ah, pô, gente, tá uma friscurada danada. Esses pais que hoje em dia estão criando é cobra. Não vamos mentir, não. Então, a Bíblia fala que diz que o pai que não faz seu filho chorar, chora por ele. Então, vamos cuidar com essa geração da agora. Porque o pai que não faz seu filho chorar, chora por ele. Olha esse negócio de tá passando mão demais na cabeça de seus filhos. Rapaz. Ó, meu pai, ele não vou mentir, não. Ele nunca me bateu, não. Mas quando ele me chamar, o canto, meu filho, chegou. Ah, eu vou segurar o ouvido aqui. Eita, taca conversada aqui. Eu sei. Uhum. Uhum. Rapaz, não, eu não gosto de ser chamada atenção, não. Rapaz, chato, acho que ninguém gosta, não. Mas tem que ser chamada atenção. Chama a atenção desses meninos. Essa geração da agora, meu Deus do céu, tá chata demais. É um mimozinho, mimo, mimo, culpado. É vocês, pais. Então, para, meu, que tá ficando feio. Nem você não tá ficando feio, é pra eles. Tem quem sou eu que vou falar sobre seus filhos, né? Mas só que, rapaz, tá ficando chato. Então, hashtag de hoje. Vou pensar nessa hashtag aqui. Vamos? Não, vamos, cuidado. Não. Tá terminando o vídeo. Pera aí. Hashtag de hoje. Quem não faz seu filho chorar, chora por ele. Hashtag que é o Benklai. O mito, curte aí. Tchau.